Biscoito Maisena ou Bolacha Maria Low Carb e Cetogênica é a receita que você está vendo agora. Meu nome é Rodem, sou um dos fundadores aqui do site do canal do Sr. Tanquinho e hoje eu quero te ensinar a fazer essa receita que leva apenas 3 ingredientes que é super fácil, fica super gostosa e lembra bastante esses dois biscoitos que eu falei no começo do vídeo a Bolacha Maisena e a Bolacha Maria. É claro que não fica igual, mas fica bem semelhante até mesmo na cor. Então antes da gente ir para a receita, já deixa o seu like, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram se você ainda não segue porque lá a gente sempre posta receitas low carb, dicas de low carb, cetogênica, jejum e conteúdos exclusivos que acabam não saindo aqui porque saem no formato lá do Instagram. Então essa é a dica, arroba Sr. Tanquinho, está aparecendo aqui na tela agora. E vamos para a receita. Então agora eu vou te ensinar a fazer o biscoito low carb crocante que depois a gente vai usar para fazer a receita da palha italiana. Peço desculpa aqui pelo barulho de chuva que está rolando, mas acredito que não vai atrapalhar a nossa receita. Então para fazer o nosso biscoitinho a gente vai precisar do seguinte. Meia xícara de farinha de amêndoa, cerca de 50 gramas, 55. Já vou colocar direto na forma que eu vou levar ao forno depois, tá bom? Vamos precisar também duas colheres de sopa cheias de eritritol, no caso aqui, da cerca de 30 gramas mais ou menos. Eu já estou usando a mão que está devidamente lavada e eu acho mais fácil misturar com a mão essa receita. E vamos precisar também de duas colheres de sopa de água. Vamos pôr aqui um pouquinho. E por incrível que pareça, é só isso essa receita. É muito simples mesmo. Vamos misturar bem. Se, por exemplo, você sentir que está faltando farinha, massa ficou muito mole, uma possibilidade que nem a minha eu estou achando que ficou muito molenga, a gente adiciona um pouco mais de farinha. Não tem nenhum problema com isso, tá bom? Está vendo que a minha não está ficando firme? Eu acho que eu coloquei água demais. Aí a gente só adiciona um pouco mais de farinha. Pronto, eu adicionei mais três colheres de sopa de farinha, ou seja, pode contabilizar aí 80 a 90 gramas de farinha. Não precisa ser de amêndoas, pode ser de coco, pode ser de outra oleaginosa. De linhaça eu não recomendo muito, por ser uma receita doce, acho que a linhaça não combina tanto, mas poderia ser também. E adicionei mais um pouquinho de adoçante eritritol. Lembrando que você poderia utilizar xilitol também no lugar. Aí você diminuiria um pouquinho a medida, que o xilitol adoça um pouco mais com eritritol. E agora o segredo, não sei se você está percebendo o ponto da massa, ela fica bem resistente, está vendo? Bem consistente. E agora o segredo é espalhar bem ela sobre a assadeira. Tem que espalhar bem, deixar bem fininho, cerca de um milímetro de espessura. E a gente vai apertando assim, de forma a espalhar bem. Enquanto isso, já deixa o forno pré-aquecendo a cerca de 180 graus Celsius, a temperatura baixa mesmo, não precisa ser muito alta. E a gente vai levar a massa lá por cerca de 10 a 20 minutos. Vamos dar uma olhada como é que está, talvez virar ela se ela já estiver consistente. Aí deixar mais 10 a 20 minutos e olhar de novo como é que ficou. Antes disso, aproveitar para agradecer a todo o low carb que forneceu para a gente o adoçante e também a farinha utilizadas nessa receita. E lembrando que você está vendo aqui outros ingredientes, creme de leite, cacau. Porque daqui duas semanas eu vou utilizar essa receita de biscoito para fazer palha italiana low carb cetogênica. Vai ficar um show essa palha italiana. Adorei. Quando eu fiz ela a primeira vez, experimentei. Recomendo que você não perca. Por isso é importante se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. E também é importante seguir a gente lá no Instagram. A gente sempre solta as receitas por lá. E aí você também é avisado quando a receita sair. É arroba senhor tanquinho tudo por extenso. Tem vários perfis fakes que tentam imitar a gente. Mas o único que é por extenso é a gente. Você vai achar lá Guilherme Roney. Só tem a gente. Então beleza, eu espalhei bem aqui e vou levar para o forno conforme eu te falei. E aí depois eu venho te mostrar o resultado. Então na verdade o biscoito acabou ficando no forno por cerca de 50, 60 minutos. Eu até aumentei um pouco a temperatura. Mas você pode ver que o meu ficou bem dourado. Você pode deixar o seu um pouco menos. Ele até deu uma rachada aqui e faz parte do processo. Agora o que a gente vai fazer é levar ele à geladeira até que ele esfrie bastante. Fique na temperatura da geladeira. Então cerca de umas duas horas, né? Por aí. Você pode cortar ele antes, pode cortar ele depois de levar para a geladeira. Vários pedaços assim. Não precisa ser muito certinho. Você corta como você preferir. E depois de sair da geladeira ele vai estar realmente crocante. Agora ele está médio crocante. Não está muito crocante ainda. E a gente vai depois cortar ele direitinho ou se já corta agora, tá bom? Então é só isso. Levar à geladeira depois que estiver no ponto certo. Eu volto para te contar como é que ficou. Então como você viu, essa receita é super simples de ser feita. Leva os três ingredientes que eu falei. E as dicas adicionais para ela são as seguintes. Você deixa ela no forno. Vai ficar cerca aí de 30, 40 minutos no forno, tá? Você vai dando uma olhada. Quando começar a ficar douradinha, ela talvez comece até a rachar no meio. Aí você já sabe que é a hora de tirar do forno. Depois disso, você espera ela esfriar e leva ela à geladeira por cerca de uma a duas horas. Aí que vai ser o segredo. Porque depois que ela esfriar e ficar na temperatura da geladeira, ela vai ficar mais crocante. E vai ficar do jeito que a gente quer, né? Afinal, se é uma bolacha, um biscoito, a ideia é que seja crocante. Uma outra dica é para você adquirir o nosso livro físico 120 Receitas Low Carb Cetogênicas de Sucesso. Todas elas com foto, com modo de preparo, com ingredientes e também com quantidade de carboidratos. E o mais legal, tá com frete grátis. Link na descrição. Falando em quantidade de carboidratos, também vou deixar na descrição a quantidade de carboidratos dessa receita. Que sempre tem muita gente que pergunta. Vou deixar lá. Agora eu vou experimentar. Não sei se deu para ouvir, mas ficou super crocante essa receita. Super gostosa. É uma bolachinha simples, né? Para você acompanhar, por exemplo, o seu café durante a tarde. Ou para você, por exemplo, passar uma manteiga. Tem gente que gosta do contraste de bolacha doce com manteiga salgadinha. Ou até mesmo, quem sabe, passar uma geleia de morango. Nosso amigo Batata Sano ensina uma geleia de morango que dá para encaixar na Low Carb. E eu vou deixar o link aqui na descrição também. E vale a pena seguir o canal dele. Tem muitas receitas bacanas por lá também. E falando em receita bacana, vou deixar uma outra receita aqui do lado. Que é a receita de palha italiana. E a gente vai usar esse biscoito aqui para fazer essa receita de palha italiana. Que sai daqui duas semanas no canal. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Tem um tanquinho ali no canto da tela. E se você está vendo esse vídeo no futuro, a palha italiana já está aqui do lado. Para você clicar e ver como que faz utilizando essa bolacha aqui. A gente se fala no próximo vídeo. Um forte abraço.